Fala galera do canal MaricolaGamer Galera, eu tô com o ventilador ligado Eu tenho observado aí nas minhas últimas gravações Que saiu muito barulho do ventilador Eu vou tentar virar ele um pouco pra cá Mas tá um calor terrível Vamos ver até quando dá pra gravar Aliás, eu vou deixar ele girando Pelo menos refresca um pouquinho Então você que não é inscrito no canal Que quiser se inscrever no canal Seja bem-vindo, beleza? Galera, tem que tomar cuidado aqui Na hora que você for pegar aqui os produtos Porque esse aqui, tem a folhinha Ele é o fertilizante E esse aqui são as sementes Então vamos lá Eu tô com muito equipamento Inclusive eu preciso comprar mais uma Mais um equipamento de colher Aqui eu tenho mais uma semeadora Aquela máquina, essa aqui eu nem sei pra que que é Aqui mais uma Máquina pra colher Aqui já acabou Pelo jeito No meu vídeo Que eu postei o primeiro vídeo Sem ser o da live Eu vi que ficou com uma qualidade bem granulada Então eu modifiquei a configuração Do aplicativo Pra ver se vai melhorar, beleza? Acho que falta uma ali Aquela parte ali Olha o tamanho galera Sistema de... Aqui é fertilizante líquido Vou ficar longe Que eu gostei Eu roubo Querendo Eu tô Acil 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 Galera, aqui eu plantei, eu nem sei o que é isso que eu plantei Aqui eu vou, não cresce, não sei o que é isso, vou guardar aqui o carro na garagem, o equipamento Aí, agora vamos mudar aqui Lembrando que eu não sei jogar, tá bom galera, eu estou fazendo aqui o que eu acho que tem que fazer Pesquisando um pouco na internet, algumas coisas Então, vamos pegar leve Aqui, eu nem lembro o que eu estava fazendo aqui, meu Pera aí, deixa eu descer aqui Olha o tamanho desse campo Galera, isso é porque eu não estou plantando girassol, eu não estou plantando Eu não sei nem como achar sementes dessas coisas Eu estou plantando só trigo, milho, quando eu acho Tenho que comprar outra máquina dessa para levar para lá A máquina está presa lá, galera Estou achando que ela estava semeando aqui, mas Onde ela fica enroscada ali Pior que eu nem sei aonde que ela plantou, onde que ela não plantou Não sei porque que ela parou aqui Não sei porque Vamos lá. Bom, contratei aqui um ajudante, vamos ver aqui, o assistente F está bloqueado, o que é o assistente F aqui, nem eu sei. Olha galera, não sei o que a máquina vai fazer, vamos ver se ela vai enroscar de novo. Acho que ela vai enroscar de novo. Olha lá, não sei porque ela está fazendo essa volta e está parando aqui. É bom, acho que eu vou ter que esperar né, para ver se vai começar a nascer outro plantê. Se você comprar muita terra, terreno aqui, você não consegue dar conta, vai deixar passar alguma coisa. Das duas meadeiras. Eu vou deixar ali, deixa eu ver se eu consigo... Preciso começar a vender minhas coisas. Aqui ó galera, aqui teve um abarroamento. Peraí... Já voar em... Peraí... 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 Fui... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se a gente consegue aqui Concluir Concluiu o trabalho, ele não parou Tenho certeza Vamos ver se ele vai continuar ou se ele vai parar de novo Só não sei pra onde ele tá indo hein gente Ah, ele vai continuar hein Vamos lá, vamos ver Ué Ué Não entendi Ah meu Deus, onde esse cara vai Vai enroscar Não tô entendendo hein O que ele quer fazer Tá sozinho hein Galera, acho que tá bugado hein Olha lá, tá vendo? Tá bugado Vou fazer o seguinte Vamos assumir aqui o comando Mais um terreno Que eu não sei Se foi semeado ou não Então vamos fazer nós mesmos Não sei qual que é a semente que tava também Tinha que ter trazido o carro Fertilizante Fertilizante pra cá Doce montado Fertilizante pra cá Vamos lá. Vocês viram aí que sem querer eu desacopulei. Vamos lá, meu filho, desdobrar. Continuar. Olha aquela manchinha ali onde não foi ainda. Vamos lá. 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 Show, né? Ficou ali no meinho só faltando, mas eu não vou mexer ali, vou deixar assim pra ver como é que vai ficar Vou deixar a máquina aqui no terreno do vizinho, se bem que essa aqui tem espaço Vou deixar ela aqui Aí, beleza Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo aqui, 17 minutos Bom, vou finalizar o vídeo por aqui com 17 minutos A gente volta aí na sequência, beleza? Se gostar do canal, só se inscrever aí Tamo junto Farm Simulator 2017 Canal Marcola Gamer Forte abraço a todos, valeu, fui!